E um concerto de Natal, né, da orquestra Maré do Amanhã, é um projeto de música para crianças e jovens do Complexo da Maré, se apresentou nesse domingo, foi no Jardim Botânico. Primeiro era a expectativa. Ansiosa, eu tô ansiosa, como sempre, todas as apresentações, fico ansiosa. Estar aqui no palco pra você é essencial, é importante. Com certeza, com certeza. Fazer a minha família sorrir, cara. Depois veio a música e o encanto. Foi um domingo de clássicos. E também de grandes surpresas, um repertório cheio de sucessos do rei Roberto Carlos. Esses meninos e meninas fazem parte da orquestra Maré do Amanhã. Um projeto que ensina música para crianças e adolescentes de uma das regiões mais violentas do rei. A apresentação também teve a participação especial do coral das Princesas de Petrópolis. Foram quase duas horas de música para fazer o coração bater mais forte. Foi muito lindo mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Tem que ter mais projetos como esse, né, cara? Tem que incentivar mais as pessoas. E especial também para quem se apresentou. A gente se arrepiou, a música toda. Então, pra gente foi muito importante. Eu realmente fiquei surpresa. De ver o pessoal aplaudindo de pé é uma coisa surreal. Emocionar e transformar. Esse é o trabalho da Orquestra da Maré, que está completando seis anos. E tem mais um motivo para comemorar. Alguns desses jovens estão entrando no universo da música profissional. Quatro alunos passaram para a universidade. O Vinícius descobriu talento para a música na primeira turma da orquestra. É um passo que eu estou muito ansioso para dar já. Foi muito legal para mim e está sendo muito legal e vai continuar sendo, tenho certeza. O que a música representa para você? A tudo. Para o criador do projeto, esse é o fruto mais especial do trabalho. Fazer o amor pela música se multiplicar. Essa multiplicação que o projeto quer fazer é que vai fazer a diferença. Esses quatro vão começar a dar aula. Esses meninos da orquestra principal vão ser os professores dessas crianças dos Eds que vão sair. E assim você vai multiplicando. Eles vão sendo um exemplo. E exemplo vai gerando exemplo, vai gerando exemplo, vai gerando exemplo. Daqui a dez anos aquela região vai ser completamente diferente.